Bem, neste bloco do programa nós vamos aterrissar lá no Mineirão quando da segunda Copa 99 o Danilo Manzano, que é o gerente de operações da 99 em Belo Horizonte, recebendo em grande estilo. Vamos lá, roda VT! Eu estou com o Danilo Manzano, ele é gerente de operações da 99 em Belo Horizonte. Danilo, me conta desse domingo sensacional aqui no Mineirão. Esse é um domingo muito feliz para a gente. A gente está aqui com 100 motoristas parceiros para a gente ter a segunda Copa 99. A Copa 99 é um evento que a gente faz com os motoristas parceiros mais engajados com a gente e que eles possam trazer a família deles, participar desse momento único e a gente como empresa está mais próximo deles. Então, estou muito feliz de estar aqui, está todo o time aqui, inclusive a gente trouxe as nossas famílias para participar desse momento e cada vez mais daqui para frente a gente quer fazer isso mais e mais. É muito importante para a gente ter esse tipo de comemoração num domingo aqui em BH, no Mineirão. Então, não tem nada mais típico aqui em BH do que Mineirão. E estamos muito felizes de estar aqui. E quem são os convidados dessa festa bacana? A gente tem quatro técnicos, né? Então, são dois técnicos que eram ex-jogadores do Atlético, dois técnicos do Cruzeiro. A gente tem o Nonato, a gente tem o Guilherme, a gente tem o Reinaldo e a gente tem o Marcelo. É muito bom ter eles, são quatro times, né? Então, nada mais feliz para os cruzeirenses e atleticanos estar próximos desses ídolos da torcida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto